eu vou abrir o categoria model aqui do admin e vou criar o que adivinha vai ser public function create nesse create estou esperando um array no caso um array de attributes o sql que eu vou criar qual vai ser vai ser insert into this table this table eu vou colocar aqui os campos quais campos vai ser o categoria nome categoria nome e o categoria slug values e vou passar o que dois pontos categoria nome dois pontos categoria slug aqui embaixo eu vou chamar o this type database type não apareceu então vou digitar aqui type database com d maiúsculo vai ser preparo vou preparar o meu sql o que mais eu vou chamar aqui o for it for it o que atributes atributes vai ser o que aqui eu vou colocar fio diz é que eu posso deixar velho e mesmo tempo nenhum aqui dentro vai ser diz type database vai ser o bain de pai de velho e nesse bain de velho e vou passar dois pontos dois pontos o que dois pontos o fio diz ele vai ser o que vai ser o velho e eu estou substituindo lembra daquele filter conta nome aqui só lembrar do filter ou ele retorna os índices os valores os índices são os campos que eu quero cadastrar e o value são que são os valores que eu quero cadastrar dentro desse field e agora aqui embaixo vai ser return this type database vai ser execute execute certo se nada deu errado vamos fazer um teste para ver se vai cadastrar com sucesso vamos lá eu vou atualizar clicar em continuar só esperar um pouquinho tá carregando e apareceu categoria cadastrada com sucesso vamos ver se cadastrou mesmo eu vou clicar aqui em categorias e aqui embaixo já tem o teste cadastrado certinho agora vamos fazer um outro teste vou vir aqui eu vou digitar teste e vou vir aqui embaixo colocar teste o que que é pra acontecer como eu já tenho essa categoria cadastrada com esse slug é pra dar aquela mensagem de erro aquela mensagem de erro falando que já existe um registro cadastrado com esse valor então vou clicar em cadastrar apareceu aqui o store quer dizer que deu algum probleminha só vir aqui peraí if not tá é que aqui embaixo eu tenho que colocar um retorno também retorno e direct back agora só voltar já apareceu um já existe um registro repetido com esse valor vai não fazer o teste de novo teste vai ser teste cadastrar e agora sim já apareceu já existe já existe um registro cadastrado com esse valor clicar em categorias para ver se ele não cadastrou mesmo e tá aqui tem somente um teste cadastrado então o nosso create aqui do categorias já está funcionando com sucesso que que eu tenho que fazer agora eu vou ter que fazer esse editar e vou ter que fazer esse deletar que são as próximas duas aulas valeu um abração e até lá e até lá